E agora um caso de mistério em uma das principais avenidas de São Paulo, o que aconteceu, Dudu? A polícia encontrou neste local o corpo de um homem com diversas marcas de tiros, isso mesmo. Você vê que é um local movimentado em uma das pontes aí, cruzamentos ali de ponte, em cima, creio eu, de vias importantes aqui de São Paulo. E esse homem lá, o corpo, tivemos que borrar porque a imagem é muito forte, não só do corpo dele caído, mas de marcas de tiros. A suspeita é que ele foi morto ali mesmo, Fernanda? Já temos a identidade desse homem? Me conta os detalhes, bom dia. Oi, Dudu, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. O corpo já foi identificado, sim, viu, Dudu? E ainda, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, se trata de um guarda civil de 52 anos de idade. Mas o nome dele não foi divulgado, até mesmo pra não atrapalhar as investigações. Porque ninguém sabe ao certo, Dudu, onde ele morreu, se ali foi apenas o local onde o corpo foi deixado, se ele morreu ali naquele local e também qual seria a motivação do crime. Um crime muito violento, viu, Dudu? Segundo, ainda os peritos, no corpo tinha marcas de ferimentos em todo o corpo e principalmente também na parte do rosto. Ele também tinha marca de tiros e o corpo estava amarrado. Foi encontrado ontem na ponte Aricanduva, na zona leste da capital, por volta das 11 horas da manhã, depois de uma denúncia anônima. Aí, no momento, então, que os policiais foram checar essa denúncia, realmente descobriram que se tratava de uma denúncia verídica e de que ali havia, então, o corpo desse homem. Na hora, é claro, o corpo foi retirado ali do local e depois a Secretaria de Segurança Pública, então, informou que realmente se trata do corpo de um guarda civil, um homem de 52 anos de idade. O que todo mundo se pergunta agora, né, Dudu, seria a motivação desse crime, se teria algo relacionado à profissão dele, já que ele é um profissional de segurança pública, né? É, eu me lembro e me recordo, Fê, que não tem muito tempo, coisa de uma semana, que nós demos um caso no Rio de Janeiro, de um guarda civil, mas aí não foi uma execução. Foi uma tentativa de assalto que terminou aí num latrocínio, que é o roubo seguido de morte, com guarda civil naquela região. Tivemos ataques a guarda civis aqui em São Paulo, não tem muito tempo, mas esse aí pode ser uma execução. Mas muito estranho, ali perto do corpo foi encontrado, ele estava de moto, de carro, ele estava andando naquela região, porque muito me parece que se ele estivesse andando numa moto, algum carro, moto tenha emparelhado com o dele e tenha atirado, né, enfim, executado com diversos tiros, como a gente mostrou e a perícia constatou no corpo ali no local. E você vê que é um local de grande movimento, mas não tem câmeras de segurança no local. Talvez a pessoa foi ali para o melhor local para executar, no sentido assim, de já estar perseguindo esse guarda civil. E quando viu que chegou aí nessa parte aí da passarela, desse viaduto, dessa ponte, quando chegou nesse ponto, viu que não tinha câmera, falou, apesar do movimento, não tem câmera, vamos atirar, vamos matar ele aqui, para não deixar vestígios. Mas o trabalho de investigação segue, se a polícia mantém o nome dele em sigilo, pode ser que já conseguiu colher dados com a família, de possíveis ameaças que ele vinha sofrendo, algo do tipo, né, Fê? É, Dudu, com certeza, ainda é precoce dizer qualquer coisa, mas pela forma como o corpo estava, o corpo estava amarrado, tinha marca de ferimentos em todo o corpo, principalmente na região do rosto e também marcas de tiro, Dudu, isso já mostra que foi realmente algo muito violento contra essa pessoa. Então, a hipótese de execução não está descartada, porque se tratasse, talvez, de um latrocínio, que seria o roubo seguido de morte, talvez esses criminosos não perderiam tempo ali ferindo essa vítima, dando, a gente não sabe exatamente qual tipo de agressão ele sofreu para ter essas marcas, principalmente na região do rosto, que já demonstra aí uma certa revolta, quem sabe até uma vingança, eles também não teriam perdido tempo amarrando esse corpo. Agora, essa informação que você passou realmente é muito relevante, né, Dudu? Ali é um local onde não há câmeras de segurança e, possivelmente, então, esses criminosos acabaram descartando esse corpo ou, então, matando essa vítima e deixando o corpo ali exatamente por isso, para não serem flagrados. Mas a gente confia no trabalho da investigação, tenho certeza que agora, com a identidade da vítima já revelada, né, Dudu? A polícia vai conseguir avançar. O caso está no DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Como também a gente já acompanhou, Fernandinha, a questão de também assaltos em cima de pontes aqui em São Paulo. Já flagramos até assaltos que terminou depois em acidente em cima de pontes aqui em São Paulo. Então, pode ter tentado assaltar? Ele, possivelmente, reagiu? Enfim, são possibilidades. DHPP está no caso e está acompanhando.